Olá pessoal, aqui é Tótica Valcante, essa é a sexta aula do curso de programação Python e agora a gente vai falar sobre tupla, um outro tipo de estrutura de dados do Python. Então, tuplas são como listas, só que são imutáveis, assim como ocorre com strings, que a gente viu na aula de strings, ou seja, não podemos acrescentar, pagar ou fazer atribuições aos itens. A sintaxe é essa, os parênteses aqui são opcionais, uma tupla com um elemento a gente representa dessa forma, coloco o primeiro elemento, depois uma vírgula, para que o Python, na hora de atribuir, entenda que se trata de uma tupla. Os elementos de uma tupla podem ser referenciados da mesma forma que os elementos de uma lista. Então, se eu quero pegar o primeiro elemento, eu pego o cara da posição zero, então tupla na posição zero, e atribuo a essa variável o primeiro underline elemento. A gente pode converter uma lista em uma tupla, dessa forma aqui. Eu jogo a lista aqui dentro dos parâmetros, para essa função tuple, e ela vai transformar essa lista que está aqui em uma tupla, e estou atribuindo a uma variável que eu chamei de tupla. E essa variável tupla vai apontar para essa tupla que foi feita a partir dessa lista. Convertendo uma tupla em uma lista. Agora eu estou pegando uma tupla, aí passo para a função list, essa tupla, e essa função list vai transformar a tupla em uma lista. Aqui, o que está sendo dito aqui é o seguinte, que embora uma tupla possa conter elementos mutáveis, como é o caso aqui, esse elemento é uma lista. Lista é mutável. Então, essa tupla aqui, tem uma lista no primeiro elemento. Então, embora ela possa conter elementos mutáveis, esses elementos não podem sofrer atribuição, pois isso modificaria a referência ao objeto, porque ele criaria um outro objeto. Então, vai dar um erro na hora que a gente tentar fazer isso. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar essa lista, que é o primeiro elemento dessa tupla T. Então, eu estou pegando T na posição 0, que é essa lista aqui, 1,2, entre os colchetes, e estou dando um append, estou acrescentando o número 3 no final dessa lista aqui. Como lista é mutável, então eu posso modificar ela. Então, depois que eu der um T, depois de fazer isso aqui, a nossa tupla vai ficar com a lista 1, 2, 3, ou seja, eu modifiquei essa lista interna, e o segundo elemento da tupla, que é o 4. Se eu quiser fazer a atribuição direto, dessa forma que está sendo feita aqui, estou pegando o primeiro cara, que é essa lista aqui, 1, 2, e estou pedindo para atribuir no lugar dessa lista, que só tem 1 e 2, eu quero colocar essa lista que tem 1, 2, 3, atribuindo no cara que está na posição 0 da tupla. Mas aí a gente vai receber essa mensagem de erro, dizendo aqui, type arrow. Esse objeto, esse tipo de objeto, não suporta atribuição. Então, vamos fazer isso. É uma aula bem curtinha mesmo. Tuplas são mais eficientes do que as listas convencionais, pois consomem menos recursos computacionais, memória, por serem estruturas mais simples. Então, vamos fazer tudo isso aqui na prática. Vou abrir aqui o console Python. Então, eu estou aqui com o shell aberto. Então, vou criar uma tupla aqui, sem os parênteses, só para vocês verem, que é opcional. Então, eu vou atribuir um caractere a essa tupla. Você viu que ele criou uma tupla com um elemento. Se eu tentar atribuir, tupla na posição 0 é o A. Se eu quiser dar um append passando, sei lá, B, ele está dizendo que não tem esse método append aí, né? Não tem esse atributo append. Se eu quiser atribuir direto, vou botar na posição 1. B. ele está dizendo que não aceita a atribuição, porque é imutável. Então, eu vou pedir o ID dessa tupla que a gente tem aí criado. Olha lá. O número é esse daqui. Se eu atribuir outra coisa a essa tupla, essa variável aí, tupla, sei lá, vou criar uma tupla com esses três números aqui. Se eu pedir ID tupla, esse objeto já vai ser outro. Olha lá, a numeração mudou. Está vendo? É outra tupla, só o nome que é o mesmo. Então, eu posso converter uma tupla. Bom, aqui o primeiro elemento da tupla, a gente pode acessar aí. Então, tupla na posição 0 é o 1. Tupla na posição 1 é o 3. E na posição 2 o 5. Da mesma forma que uma lista. Agora, vamos converter essa tupla em uma lista. Então, vou fazer assim, lista vai receber aí eu vou usar o método list e dentro eu vou jogar o tupla. Lista como lista é mutável, se eu quiser, eu posso acrescentar na posição 3 vamos acrescentar o 7. Ah, não pode ser feito dessa forma, porque a posição 3 não existe, só existe a posição 0, 1 e 2. então pra fazer isso com a lista eu tenho que dar o append append 7. E aí ele vai jogar o 7 na lista. E agora a lista tá aí. 1, 3, 5, 7. Eu posso, agora que a posição 3 existe, ao invés de 7 eu quero 8. então mudei o elemento aqui dessa posição 3 que era o 7 e agora virou 8. Mas lista a gente já viu na aula passada, né? Agora se eu quiser transformar essa lista numa tupla. Então, tupla 0, 2. Recebe o que vai vir desse método tuple passando a lista. tupla 0, 2. Tá aí. Tupla 0, 2 igualzinha a lista essa lista aqui. Vamos criar uma tupla dessa forma aqui e fazer isso daqui pra vocês verem esse erro acontecendo. Então, a gente vai criar essa tupla t abri e fechei os parênteses. O primeiro elemento é uma lista com o número 1 e o 2. Fechei a lista. O segundo elemento é o número 4. Tá aí. A tupla é essa daí. Tá. Eu vou acessar o elemento t na posição 0. Quem é o t na posição 0? é essa lista aqui interna. 1 e 2. Então, eu quero dar o append nessa lista. Já que lista é mutável, eu vou acrescentar mais um cara com o append. Vou pedir pra ele acrescentar o 3. Da mesma forma que tá lá no slide. Agora, tupla. Tá assim, ó. A lista interna que só tinha 1 e 2 agora tem 1, 2 e 3. se eu quiser substituir esse cara aqui, essa lista daqui por qualquer outro elemento, eu vou tá mexendo na tupla e aí vai lançar esse erro. então, se eu fizer da forma como foi feito aqui, direto, ao invés de dar o append aqui na lista interna, t0, que é a lista interna, ponto append e acrescentar o 3, se eu fizesse assim direto, substitua o cara que tá na posição 0, que é essa lista aqui, por essa lista aqui que tem 1, 2 e 3. ele lança esse erro, porque eu tô mexendo na tupla e a tupla é imutável, então ele vai dizer que não pode receber a atribuição. Então, eu vou na posição tupla, na posição 0, quem é? Essa lista aí, 1, 2, 3. Eu vou dizer que eu quero outra coisa aí nessa posição, vou dizer que eu quero a lista 4, 5, 6 e 7. e vou dar um ok. Aí ele vai reclamar, ele vai lançar exatamente isso daqui, Object does not support item assignment. Então é isso, já falei disso daqui, as duplas são mais eficientes que as listas, gastam menos memória, são estruturas mais simples. E é isso, obrigado, valeu, até a próxima.